Você tem o costume de definir suas prioridades? Se você não faz isso, eu vou te recomendar profundamente que você comece a fazer a partir de agora. Alguns dias atrás, eu vi uma pessoa comentar na internet que, de acordo com a ideia dele, seria um grande desperdício, ou seria até jogar dinheiro fora, você comprar, por exemplo, um iPhone que custa 5 mil reais, se você pode comprar um telefone 5 vezes mais barato, que, teoricamente, faz a mesma coisa. É um telefone, serve para tirar fotos, para acessar redes sociais, para armazenar alguns arquivos, para falar ali no WhatsApp, no Telegram e etc. Teoricamente, os dois servem para a mesma coisa. Mas, obviamente, um que custa 5 mil reais é bem diferente daquele que custa mil reais, certo? Mas, para essa pessoa, a pessoa não deve gastar os 5 mil reais em um iPhone. Então, eu comecei a refletir sobre isso e resolvi fazer esse vídeo aqui, que eu acho que vai ser uma reflexão muito importante para vocês também. Se, por exemplo, você hoje está numa situação meio delicada, você está realmente, assim, apertado, você não ganha tão bem, e você tem aí um telefone, tem acesso a um telefone que custa 5 vezes mais barato do que um iPhone, se você compraria um iPhone só por status, ou só porque simplesmente você quer, porque você acha legal, ao invés de você, por exemplo, investir em um curso e buscar fazer alguma profissionalização naquilo que você exerce hoje, ou talvez fazer alguma coisa porque você está afim de mudar de carreira, será que vale a pena realmente você investir em um iPhone? De repente, comprar roupas caras, gastar com baladas e outras coisas, se você realmente não tem essa condição? Na verdade, investir 5 mil reais em um iPhone quando você não tem condições é o mesmo que investir em dívidas. Você vai estar adquirindo uma dívida e está comprando alguma coisa que não vai te trazer nenhum benefício. Você está comprando um passivo e não um ativo, né? Você está comprando algo que não vai te gerar mais renda. Você está comprando algo que vai te gerar, aí, talvez um prazer momentâneo, te causar uma alegria naquele momento ali que você comprou e depois vai te causar um grande problema. Agora, se você tem condições, se você tem grana, se você trabalha para isso, se você está economizando porque isso é uma coisa que te deixa feliz e que, de repente, vai te ajudar no teu trabalho, ou simplesmente algo pelo qual você economizou e você quer ter. Um iPhone. Você trabalha. Você tem o merecimento. Você tem o direito de ter tudo aquilo que você quiser. Aí já é bem diferente. Se isso não vai te prejudicar e vai te trazer uma alegria, por que não comprar? Na verdade, essa pessoa estava criticando as pessoas que têm muita grana ou as pessoas que, às vezes, compram algo que elas não podem pagar, mas elas compram por um certo status. Então, são situações totalmente diferentes. se uma pessoa que não tem condição de comprar e ela compra assim mesmo, na verdade, ela está se prejudicando em longo prazo. Provavelmente, ela vai parcelar aquilo ali ou, às vezes, ela vai pegar um empréstimo, vai fazer realmente uma dívida. Agora, uma pessoa que trabalhou, que tem condições, ela tem todo o direito e ela, inclusive, deve adquirir tudo aquilo que ela sente vontade de ter. E eu falo isso porque eu, muitas vezes, tive que abrir mão de muitas coisas, tive que deixar de ter esses prazeres imediatos. Eu tive, muitas vezes, que usar, por exemplo, os celulares velhos de outra pessoa que me deu porque eu não tinha condições de adquirir um telefone para mim. Ou eu tive que pegar o meu dinheiro e investir em outras coisas mais importantes, outras coisas que eram prioridade para mim. E, por exemplo, se eu tivesse que investir em um curso que eu sei que iria melhorar a minha qualificação e fosse o mesmo valor de um iPhone ou um celular chique, novo, com certeza eu investiria no curso se eu não tivesse ainda a condição de comprar os dois. Então, eu investiria no curso porque isso está me gerando um valor, está me gerando algo que pode me fazer ganhar mais dinheiro para que eu possa, depois, adquirir o iPhone. E eu já fiz isso várias vezes na minha vida e não me arrependo de ter deixado algumas coisas imediatas de lado para poder investir em algo que foi me criar um valor depois para o futuro. Agora, se eu estou numa situação melhor e o meu celular não está legal e eu estou querendo trocar de celular, eu não vou comprar um celular que não seja legal, um celular qualquer, aí um Motorola de 32GB no lugar de um iPhone ou de um Samsung porque simplesmente eles têm mais ou menos a mesma função. Porque isso seria dizer que eu, apesar de eu trabalhar, apesar de eu lutar, apesar de eu fazer muitas coisas para ter uma qualidade de vida, ter as coisas melhores, eu estou abdicando disso e estou abrindo mão da minha prosperidade. Então, não adiantaria nada eu ter dinheiro na conta e eu viver com coisas de segunda mão, com coisas ruins, porque eu estaria dizendo para mim mesma que eu não sou próspera, que eu não mereço. E, na verdade, quando você conquista as coisas, você tem que ter essa sensação de merecimento. Você tem, sim, que se presentear, se amar e fazer as coisas por você. Já aconteceu muitas vezes de algumas pessoas entrarem em contato com a gente, aqui querendo fazer o reset quântico, e, em algum momento, essas pessoas disseram que não tinham dinheiro. E, muitas vezes, essas pessoas podem ter decidido investir o dinheiro delas em uma viagem, em trocar um celular, ou em ir para a balada todo fim de semana, ao invés de investir em algo que realmente ia transformar a vida delas, para que, no futuro, ela pudesse desfrutar de todas essas outras coisas, não como uma fuga, mas, sim, como a realização, como a felicidade plena. Na verdade, não é que essas pessoas não tinham o dinheiro. Pode ser até que seria meio complicado, teria que parcelar e tal para fazer uma terapia. Mas, o problema maior é que não era a prioridade dessa pessoa. Ela não pensou nos benefícios que aquele atendimento poderia promover para ela. Ela não pensou que ela poderia se libertar de dores, de sentimentos ruins, ela poderia ser mais feliz, ela poderia resolver de uma vez por todas a vida dela e, depois, ela poder desfrutar de todas as outras coisas. Então, ela não colocou como prioridade. Não é bem que não tenha o dinheiro. Porque já aconteceu também de pessoas que vieram até nós e, naquele momento, elas realmente não tinham condições, não tinham cartão, não tinha quem emprestasse, não tinham como fazer. e essa pessoa guardou dinheiro durante quase um ano inteiro, durante vários meses e ela veio, assim que ela conseguiu juntar aquele dinheiro, ela veio e fez o reset quântico. Porque uma pessoa preferiu ir para a balada, comprar um celular novo ou fazer uma viagem e outra preferiu economizar e veio fazer o reset quântico. Porque essas duas pessoas, elas tinham prioridades diferentes. Então, quando você coloca algo como prioridade na sua vida, seja o que for, você cria um caminho para que aquilo aconteça. Sem as interferências energéticas, espirituais, sem todo aquele peso, todos aqueles problemas que ela estava carregando antes de fazer o reset quântico no seu campo, essa pessoa sabia que o reset quântico faria uma grande diferença na vida dela. Então, ao invés de investir num prazer momentâneo, numa coisa passageira, essa pessoa resolveu investir em si mesma. Ela resolveu cuidar do seu interior. Porque quando a gente cuida do nosso interior, que também foi o que aconteceu comigo, quando a gente cuida do nosso interior, nós conseguimos transformar o mundo ao nosso redor. e aí, ao invés de você simplesmente ter um telefone novo, ou se divertir numa balada, ou fazer uma viagem, você vai poder ter o resto da sua vida feliz e plena e poder conquistar todas essas coisas também, a partir dessa felicidade que vai estar emanando dentro de você, desse poder pessoal que você vai estar conquistando. Esse é só um exemplo, mas você pode usar esse negócio de definir a prioridade para várias coisas na sua vida. Não só para definir se você vai fazer uma terapia, ou se você vai fazer um curso, ou se você vai comprar um iPhone, mas em todos os momentos. Às vezes, por exemplo, pode ser um pouco chato discutir uma relação, mas às vezes aquilo ali pode ser uma coisa que vai resolver o seu problema. Às vezes pode ser chato ter um conflito lá no seu trabalho, mas você ir em direção a isso e resolver isso, colocar isso como uma prioridade, pode melhorar todo o restante da sua vida, pode às vezes te levar a uma resolução de um problema que você já vinha arrastando há muito tempo, que às vezes fazia você talvez odiar o seu trabalho, por exemplo. Então, sempre que você tiver diante de si uma situação que possa realmente transformar a sua vida, agarre essa oportunidade, se esforce, faça tudo que for preciso, mesmo que você precise, às vezes, adiar algum prazer momentâneo ou alguma coisa que seja menos necessária para o momento. Lá no começo da minha trajetória como terapeuta, eu muitas vezes abri mão de receber pelos meus atendimentos, porque eu não era conhecida, eu ainda estava aprendendo muita coisa, então eu tinha muita insegurança e vinham muitas pessoas me pedir atendimento. e eu investi o meu tempo, eu investi nessas pessoas. Por que que eu investi? Mesmo eu estando numa situação difícil que muitas vezes eu não tinha nem o que comer, às vezes eu vivia de ajuda dos meus familiares e de amigos, porque eu realmente não tinha dinheiro nem para a ração do meu cachorro, mas mesmo assim eu coloquei como prioridade aprender, eu coloquei como prioridade fazer aquilo naquele momento, porque eu realmente precisava criar um nome, eu precisava saber bem o que eu estava fazendo, eu precisava testar e eu não tinha como já começar lá do alto, então eu tinha que começar de alguma forma e foi uma prioridade que eu coloquei para a minha vida, mesmo que as coisas estivessem muito difíceis, eu não deixei de fazer. Se eu não tivesse pagado esse preço lá atrás, eu não estaria aqui hoje fazendo o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, muito bem feito e ajudando tantas pessoas. eu não estaria hoje escolhendo aquilo que eu quero comer, aquilo que me deixa feliz, aquilo que me dá prazer, aquilo que eu estou afim de comer, não pelo preço, mas pelo bem que aquilo está me fazendo. E agora eu te pergunto, e você? O que você está colocando como prioridade na sua vida? Se você ainda não pensou nisso, está na hora de você começar a pensar, porque definir essas prioridades e ir em direção ao que é mais importante para você crescer vai ser o que vai definir o restante da sua vida. E definindo essas prioridades, você vai conseguir certamente chegar aonde você deseja chegar. Mas você precisa fazer isso, é a sua lição de casa. Tá bom? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui, comente aqui embaixo o que você achou também e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho